Seja bem-vindo ao canal Mundo Misterioso, eu sou o Tom e hoje você vai conhecer o caso de avistamento no Convento da Penha, onde ovnis foram avistados sobre uma multidão de pessoas durante uma festa. Confira agora em casos misteriosos. Este caso aconteceu na noite de 11 de abril de 1988, no santuário religioso conhecido como Convento da Penha, que fica na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Durante uma festa religiosa que acontece todo ano no local, contando com a presença de milhares de pessoas, muitas delas observaram estranhos ovnis no céu por volta da meia-noite daquele dia. Um dos relatos do avistamento mais divulgados na mídia foi o de um dentista chamado Francisco Colla, que na ocasião estava acompanhado de outros familiares. Segundo Francisco, ele viu um objeto luminoso que alternava entre as cores laranja, azul e vermelho, que se tornou visível no céu para que toda a multidão de pessoas que participavam do evento pudessem observar. De início, ele pensou ser uma aeronave convencional, como um avião ou um helicóptero, mas descartou a hipótese assim que o objeto começou a realizar manobras que eram impossíveis para tais aeronaves. Ele descreveu que o objeto acelerava em direções opostas muito velozmente e em alguns momentos fez movimentos circulares, deixando rastros de luz em seu trajeto. Eventualmente, o objeto moveu-se na direção do mar até que não pôde mais ser visto. Francisco também notou que muitas outras pessoas estavam com os olhos no objeto que chamava bastante atenção daqueles que o viram. Cerca de 5 minutos depois, ele avistou mais um objeto voador que poderia ser o mesmo que havia retornado ou talvez um outro, mas desta vez ele o viu de muito mais perto. De acordo com ele, ao olhar para cima ele observou um objeto cuja aparência lembrava o formato clássico de um disco voador, que girava muito rapidamente enquanto passava pela multidão que estava distraída com o evento religioso que acontecia no momento. No entanto, logo ele percebeu que o objeto passou a girar mais lentamente e nisso observou que na verdade se tratava de um objeto no formato de charuto na vertical, que tinha duas asas e que quando girava em alta velocidade dava a impressão de ter o formato de disco. O objeto irradiava a luz, não emitia qualquer tipo de som que pudesse ser percebido na ocasião e saiu do seu campo de visão após alguns minutos. Desde o momento em que ele avistou o primeiro objeto e o desaparecimento do segundo se passaram cerca de 25 minutos. Uma outra testemunha que divulgou seu relato na mídia foi a radialista Violene de Carvalho Ferreira, que descreveu ter visto um ovni no formato de charuto sobrevoar o convento da penha por cerca de 15 minutos durante aquela noite, notando que a apareção do objeto causou um certo tumulto entre as pessoas ao seu redor. Então, apesar de não haver evidências fotográficas, é certo que havia um ou mais ovni sobrevoando o convento naquela noite de 1988, realizando manobras que seriam impossíveis para as aeronaves convencionais da época. Resta saber o que eram esses objetos não identificados. Deixe nos comentários a sua opinião a respeito do caso, se inscreva no canal e nos siga nas redes sociais através dos links na descrição. E se gostou do vídeo, avalie e compartilhe com seus amigos, pois assim você está mostrando seu apoio ao canal. Fique bem e até um próximo mistério. Fique bem e até um próximo mistério.